Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de YAK galera. Vamos aqui com o terceiro episódio real né, porque no caso seria o oitavo episódio da série Primitivo, Extinto Primitivo. Mas a grande realidade é o terceiro episódio real, ou o segundo, não sei, uma coisa assim. E aqui a galerinha trabalhou bastante cara, olha só como é que tá a situação disso daí cara. Tá, o bagulho tá louco, o processo tá lento, fizeram bastante coisa aqui ó. Fizeram o Dinossauro Gate e tal. E isso me relembra o início no 376 cara, onde a galera, todo mundo reuniu, onde todo mundo fez as bases, onde todo mundo fez de tudo. Deixa eu ir aqui ajudar o pessoal. O Romulo tá aqui trazendo, o Romulo tá trazendo metal aonde? Vamos lá. Ou você vai dropar aí? Ah tá, vamos lá. Ixi, eu já fiquei pesado já, olha. Eu não upei muito peso. Olha o Raul aí ó. O Raul me matou, Raul, me explica por que que você me matou, cara. Você estava com a doença. Ah, eu peguei a doença? Nossa. E a doença, ela sai como? Ela sai depois de upar de leve ou como é que é? É, você upa e eu sai. Mas tu também... O Dodô também tava, sabe? A gente também teve que matar o Dodô. Teve que sacrificar o Dodô. Tadinho do Dodô, o filho do Metralha morreu aí sem direito a se defender aí, cara. Deixa eu colocar pra queimar esses metal. E galera, isso aí é tudo crédito da galerinha aqui que tá junto com a gente. Não é crédito do tio Metralha. Eu sei que muitas vezes, muitas pessoas vão falar assim, é o Metralha, o Metralha não joga e tal. Cara, é aquela situação, né? Não devo satisfação pra você. É galera, eu tô daquele jeito, né? Então, o que eu falo galera, é o seguinte, que eu gosto de reunir todo mundo. E eu reuni a galerinha aqui, todo mundo junto. E eles acabaram fazendo algo que, particularmente até hoje, eu não vi tão rápido. Quanto tempo vocês demoraram pra fazer isso aí? De ontem pra hoje, né, Robo? Claro. Então, foi de ontem pra hoje. E a galera fez tudo isso. O Kevin, o pessoal que tá tudo na tribo aí, ó galera. Olha quantos membros temos na tribo, vamos lá. Ó, temos vários tribos aqui. Vários membros, né? Dez membros, né? Então, a galera fez o que tinha de ser feito, cara. A gente começou a farmar, começamos a pegar item. Eu vou começar, que nem no dia da minha folga, que vai ser a próxima semana. Eu vou tentar jogar um pouco mais, pelo menos umas 4 ou 5 horas. Ou até mais, pra tentar fazer alguma coisa. E a gente vai continuar no farm aqui, galera. Eles domesticaram aqui, deixa eu ver. Cadê? Vamos mostrar aqui os bichinhos que eles domesticaram. Aqui, ó. Uma tartaruga. Uma fiômica, que a gente vai precisar pra tá fazendo o fertilizante. A vaca do metralha, né? Que é uma vaquinha aqui, né? Dá leite. Esterco. Dá de tudo aí, galera. Dá tudo que a gente precisa. E também, temos... Qual mais? Cadê? Cadê? Ah, o trike. O mais importante que é o trike, né? Pessoal, quanto tempo vocês demoraram pra... Foi aquele trike lá, ou... Vocês domesticaram? No vídeo de ontem? Eu não tomei esse trike daí, não. Mas como eu te falei, metralha. O trike quase morreu. Porque o cara foi lá no pântano e atacou uma girafa. Ah, isso daí é complicado. Será que aconteceu depois? Hum. A girafa entrou dentro da nossa casa. A gente subiu ali em cima. E começou a atirar nela. Aí ela morreu. Aí conseguiu formar bastante carne também, né? É que ela dá bastante prime também, né? Galera, deixa eu ver aqui. O pessoal tá farmando. Eu vou formar um pouquinho mais de madeira. Um pouquinho de pedra. As coisas que... Os itens necessários, né? Aqui a gente tem que depois tentar fazer um negócio aqui pra fechar essa parte aqui, né? Que a pessoa pode entrar aqui de boa, né? Eu vou pegar um pouquinho de madeira. Que eu acho que é o mais fácil pra mim. Beleza? Mas, ô metralha, depois a gente vai destruir esse portão de pedra daí e vai trocar por... Nesse portão de madeira. Vai quebrar. Ah, entendeu. O Romulo não tá falando? Ou... Quem que é o que não tá falando? Eu tô sim, tô sim. Ah, tá. É que o meu negócio tava no... É que eu tava no... É que eu tava no... No mudo. Tava falando... Vocês tão indo a pé... Vocês tão indo a pé de metal? Pra pegar metal? Não, é... Tipo, nós tá aqui com o barco. Nós fizemos um barco. Nós vai lá, botamos um baú ali. Nós vai lá, pega e volta. Ah, tá. Eu vou lá com vocês lá. Opa, deixa eu recuperar a estamina. Recuperar a estamina. Tô voltando pra base. Eu lembro dessa localização que a gente tava, cara. Deixa eu pegar um pouco de comida. Pelo menos eu fico mais tranquilo também. Vou pegar uma picareta emprestada aqui, cara. Pega aí, pega aí. Eu vou pegar a do nosso amigo aqui que tá dormindo. É do Kevin, né? Acho que é. Eu vou pegar a picareta, Kevin. Ó, não fica bravo com o nego não, viu, Kevin? Só tô pegando emprestado, tá, Kevin? Eu sei que você vai assistir o vídeo depois. Deixa eu pegar aqui. Já completei de frutinha. Então bora lá. Cadê vocês? Cadê o Raul? Ah, tá. Vamos lá. Eu vou morrer. Tem um Dillo me atacando. O Ninho tá mandando convidar ele. Convidar ele pro grupo. Pera aí. Aê, pronto. Cara, tinha um corpo aqui, cara. Deixa eu convidar o Ninho pro grupo. Convida o Ninho aí pro grupo aí. Você convida? Pode convidar? Pode. Convida ele. Galera, vocês vão ver a aparição, a aparição de um dos membros mais importantes que foi na tribo 254, que é esse daí, ó. Esse carinha aí, ó. Esse nome é Ninho Jr. Esse cara aí foi um dos membros mais... Da tribo do 254, onde a gente aprendeu junto, onde a gente curtiu junto. E aí, Ninho? Fala, Ninho. Tá conectando, tá conectando. Ah, tá conectando. Vai, Ninho, vai, Ninho. Fala, Ninho. Mano, olha o que é que tem aí, olha o que é que tem aí. É o meu. Desculpa. Desculpa. Galera, isso daí vai acontecer, mas como é uma série jogando com os inscritos, vocês sabem que é todo mundo junto, reunido aqui, sem problema, né? Cadê o Ninho? Ele falou que bugou. Deixa eu ver. Ó, fica conectando. Ah, tá. Bom, é, chamar ele de novo, né? Cadê, cadê vocês aí? Calma, ele aqui. Ah, ele saiu? É ele. Cadê, ó... Ô, Raul, cadê você? Você sumiu? Oi? Tô aqui. Calma, eu desci ali embaixo. Vocês estão atravessando atrás do pântano? Desci aqui no... Não, não. Não. É lá pra frente, né? Deixa eu ir lá pelo outro lado, lá. Deixa eu subir aí de volta. Vai na base que o Raul te pega aí. Não, eu tô aqui perto, aqui no mesmo lugar, de frente com o pântano, em frente com aquela base violenta aqui. Eu vou aí, então. Eu vou aí. Aí, o Ninho, aí. E aí, Ninho? Cadê o Ninho? Cadê o Ninho? Vamos ver. E aí, galera? Ó, galera. Essa vozinha que vocês lembram aí no 254. Olha essa vozinha de novo aí. Pode sair, né, mano? Pode sair aqui. Qual é que é a boa? Ah, eu não acho que nem rola nada. E aí, Vitor? Aqui a gente tá... Aqui a gente tá tentando gravar alguma coisa aqui. E dando continuidade na série. E esperando aí o membro novo entrar aí. Quem sabe o Ninho entra aí junto. É, quem sabe, né? A gente vai até falando aí. Ainda continua a mesma coisa. Quem sabe, né? O Ninho entra aí com a gente, né? Dá um apoio. E aí, Ninho? Qual é a boa? Vai entrar ou não vai? Ainda continua pesquisando. Tá a mesma coisa. Ah, isso aí vai dar problema. E aí, ô... O que eu ia falar pra você? Falar pra você. Eu já fui expulso de vários servidores, hein, Ninho? Matalha, cadê tu? Eu tô no barco aqui, ó. Tô no barco, já. Tô no barco, tô bugado, já. Eu fui expulso de vários servidores, hein. A turma gosta de expulsar eu do servidor. Aí é foda. Não, é isso aí. Vou entrar aí pra humilhar nessa porra aí. É, humilha todo mundo aqui. Faz um... Já doma um giganto logo de cara. E já faz um regaço, mano. É assim que funciona. Levar o bonde JR aí pra humilhar. Você tá em algum servidor ou não? Tava brincando o servidor sem xílio. Raizando a fila da frutagem do admin lá do cara. Ô, admin, mó safado, mano. Por que? Ele usou a busa de mim? Aham. Ah, isso aí é normal, né, cara? Pra tentar raiz da minha base. Pra tentar raiz da minha base. Tentar. Quer dizer, o cara usou a... Tentar e não conseguiu, né? É, é assim, né? Fazer o quê? Vai da base dele, né? De tão forte. Ah, o Ninho, o Ninho, ele aprendeu a jogar. Eu lembro até hoje o primeiro vídeo que a gente fez domando aquele trike. Mano, que decepção. Que sofrência. Agora, hoje em dia não, hoje em dia... Eu lembro daquele vídeo lá que vocês raizaram o cara lá na casa de palha. É, mô. Nossa, que palhaçada, cara. Cada coisa que a gente foi... E o Ninho, e o Ninho se achando o expert, né? E eu se achando o mais expert ainda, aquele trupé, cara. E a gente lá e tal, e não ia... Não, só fazia merda só, cara. Não fazia nada. Olha lá, o outro caiu dentro d'água. Ui, eu caí, eu caí. Galera, é o seguinte. Vocês que estão assistindo o vídeo aí, o Ninho, ele jogou dentro do 254, né? E, mano, o bagulho é louco, o processo é lento. Infelizmente, aí, como é uma série jogando com os inscritos, galera, a gente vai estar sempre aí com barulho assim, ó. Vocês viram, ó. O Kinect, o Ninho lavando louça, a mãe dele batendo nele, né? Assim, sim, pô. Isso aí não pode, né, Ninho? Não pode faltar. E o Thiago, mano? O que que virou o Thiago? Não, pô. O Thiago tá achando o nome do servidor que a gente lá, que o Thiago tinha até a tribo dele. É? Mas o servidor lá, o cara é safado, então? É, pô, o cara não vale nada. Eu tô querendo achar um novo dedicado aí pra mim entrar, cara. Tá vendo o titano lá, ô, metralha? Tô, tô vendo. Tem um titano aqui em cima. A gente tá vendo o dedicado, metralha. Se depois quiser que eu te convido lá, pra tu dar uma passada lá, dar uma olhada lá. Não, beleza. Eu tô querendo um servidor no Xbox que não seja dedicado, que seja rápido pra upar, entendeu? Porque, é assim, eu tô jogando no primitivo, tô jogando no PC e eu quero continuar com a série Friends, entendeu? Eu quero continuar com a série Friends. Mas pra mim continuar com a série Friends, eu quero um servidor que eu, tipo assim, up rápido. Por exemplo, você vai e pega, tipo, 10x, sei lá, 6x, o que for. Entendeu? Eu, mas olha, eu tinha um, só que tu não vai gostar, porque ele é, o dele é 150. Aí não é bom. Ah não, é um servidor no máximo, no máximo 10x. No máximo 10x. Depois você... Tem 6x o farm. Ó, então depois você passa pra mim. Sim, sim, depois eu passo. É, aí você me chama. Ó, gente, me espera aí. Deixa eu abaixar aqui. Ó, mas olha, sabe aqui, é o lugar onde tu viu lá o titanossauro. É, então, esse lugar... Ô, Ninho, lembra o lugar que a gente fez a base no 254? Aquela montanha de metal? A gente tinha... Então, a primeira base, não a aquela outra, perto do panto. Então, a gente tá indo farmar metal nela. Ó o piteiro aqui, mano. Vocês tão morando aí perto? É, a gente tá próximo, bem próximo. E eu tô gostando, cara, assim, o primitivo, ele também, ele dá vantagem e desvantagem, né? Se o cara tiver um giganto, um piteiro bom, ele consegue raidar qualquer base. Ah, o pessoal pergunta como. Né, se você encher de plantinha. Se o cara passar com o piteiro, dando... Eu acho que foi. Se o cara... Oi? Eu acho que agora... Ah, o rapaz tá tentando entrar no server ainda, galera. Ó, a localização que a gente fez a base foi bem aqui, ó, galera. Bem nesse lugar aqui. Ó, saudade desse lugar, hein, Ninho? Faz falta, né, mano? Saudade. Vocês vão pegar onde? Por aqui, ó. Ó, Magalha, só vir por aqui que é mais fácil. A galera tava que tava doido, cara, raidando eu, uns batia, outros... Nossa, aquele trupé, cara. Deixa eu subir pelo outro lado ali, ó, que eu acho que é mais fácil. Pera aí, eu vou pelo outro lado ali que eu já conheço aqui, ó. E aí, primitivo, né? É. Ok. Deixa eu ver aqui, cara. A galerinha... Esse titanossauro é muito bolado. Não, esse titanossauro aí, a gente vai domar ele ainda. Uma coisa que eu sempre esqueci do Ark. E, tipo, tem algumas estruturas que são muito feias pra... Pra exemplo, pra construção que a pessoa quer fazer mais bonitinha, sei lá, mais moderno. Muito feio. Eu acho que eles podiam ter uma aperfeiçoada nisso. Ah, mas o Ark ainda vai melhorar muito, né? O pessoal tava reclamando do Ark, falando que o Ark precisa disso. Vão adicionar os mods pro Xbox? Então, pelo Xbox eu não sei se vão ser os mesmos mods, não. O pessoal tá com esperança de vir o... Como é que chama? Como é que chama aquele metal? Anunaki. Entrei. Entrei. Até agora o pessoal não falou nada, entendeu? Agora o pessoal tava até falando. Ah, mas vai vir o Anunaki. Não vai vir o Anunaki. Ninguém confirmou nada. Os produtores dos jogos também falaram que não tem nada falando sobre Anunaki. Porque Anunaki não é um... Um mod oficial, entendeu? Deixa eu ver aqui. Tem cristal pra caramba. Tem, tem cristal, tem metal. É aquela parte lá. Ô, Ninho. Pega, pega aí. Pega o gigante aí. Vem aqui ajudar nós. Ah, não. Você não tá na tribo, né? O louco, o louco, o louco tirou. Oeste, oeste 1. Oeste 1? Oeste 1 médio. Caramba, velho. Já tô lotado de metal, já. Só que o metal na grande realidade, no primitivo... É, o metal na grande realidade, no primitivo, ele só vai ser bom pra gente pra fazer material, tipo... Ferramenta. Ferramenta. Porque na grande realidade é só isso. Porque não dá pra fazer estrutura, né? Não, não dá. No primitivo, o pessoal tava até perguntando pra mim, metal, qual a diferença do primitivo pro... Pro oficial, né? O normal, né? Ele é... A diferença é que você não consegue fazer nada. Então, metal a gente não precisa nem pegar muito, né? Que nem vocês tão focando bastante em pegar metal. Não tem tanta necessidade, não. Se tiver uma casa de pera, você tá bom. Não, se você tiver uma casa de pera, você é rico, entendeu? Você já é um cara... É, né? Rico. O que que é isso aqui? Quem que é esse? Desmaiou? É eu. É, desmaiei. O turbo subiu. Ah, tá. Mas o que aconteceu? Você tá com... Westzone que parte da Westzone. Você... É, é mais fácil o pessoal te indicar aí, porque eles já... Fica mais fácil de saber onde é que é. Ou, vamos descer lá. Vamos levar esse metal... Eu tô lá embaixo do primeiro água. É, vamos levar esse metal pra lá. É Westzone 1. Westzone 1. Westzone 1. Ok. Vamos descer lá, vamos descer lá. Vou acompanhar o Romulo aqui. Que daí eu nem sei onde é que eu tô. Espera ele, ó, Romulo. Eu até desmaiei. Desmaiou? Ei, caramba. O turbo tá desmaiando adoidado aqui. Oxê. Achei que tinha um bicho me atacando aqui. O pessoal foi tão esperto que eles colocaram estrutura de... Como é que chama? Estrutura aqui, ó. De pedra aqui pra ninguém fazer base aqui. Mas na realidade não vai influenciar em nada. Não vai mudar em nada, entendeu? Isso daí. Pegar algum bicho, vir aqui e tchau. Não, mas não vai mudar em nada, entendeu? O pessoal tá achando que, tipo, ah, metal. Metal não é tão bom quanto pedra. Eu acho que eles... Eles tem que ver o que é mais válido, né? Cadê vocês aqui que eu tô mais perdido? É porque eu ia fazer picareta. Igual nós tava precisando lá de fazer... Pike de metal, picareta de metal. Esse negócio. Ah, tá. Cadê vocês? Eu só acho que eu desci no lugar errado. É, eu vi que a galera tá descendo aí. E galera, vocês estão pedindo de grupo. Bastante gente me convidando pra grupo. Na grande realidade, o que aconteceu? Aconteceu que eu deixei o meu perfil online. Então, eu deixando o perfil online, é isso aí que acontece. O pessoal começa a chamar pro grupo e tal. Cadê vocês aí, cara? Eu não tô nem vendo. Eu só vi um nomezinho verde aqui. Tô acompanhando. É o Raul. O Raul tá parado ali em cima. Gente, falei. Ó, o Raul tá aqui. Aonde desce, o Raul? Vamos lá. Vamos descer lá e deixar ele. Vamos lá no barco lá. Galera, olha o titano aqui, cara. Olha o tamanho dele. Mas já tô aguentando um pouquinho de peso? Não. É, pouca coisa. Não muito. Por quê? Ah, vou morrer. Vou morrer. Cadê? Cadê? Ah, tá, tá aí. Eu morri. Pronto, agora já era. É o máximo. É o máximo. Olha aqui. Eu morri. Não, não bate nele, não. Ele vai atacar você. Não, eu sei, mas olha. Tem um pilado ali na pata dele. É, ele tá bugado. Eu acho que ele deve ter tentado sair daqui. E olha o tamanho desse dinossauro, galera. Esse daqui, pra quem tem esse dinossauro, mano. Esse daqui é o que destrói metal. É o que faz tudo. Então, se vocês tiverem um desse aí, galera. Tá suave na nave. Ele tá com bazuca. É, então. Ou balista, né, no caso, né. Ô, galera. É o seguinte. Eu tô ficando com sede e cansado. Se demorar mais um pouquinho, eu vou desmaiar. O torporo tá subindo. Cadê você? Vamos lá, rapidão, lá no barco. Guardar isso aí. Eu tô aqui na base de novo, porque eu morri. Mas e o metal que você pegou? Você chegou a dropar ou não? Não. Tá lá dentro do meu corpo. Tá, o meu torporo, ó. O meu torporo tá subindo, ô, Raul. Fica meio atento. Aí vai que possa ser que eu desmaie. Por aqui, ó. Ok. Se tu desmaiar, avisa. Tá. O torporo tá subindo, galera? Aqui nessa série vai ser o mesmo... Ou seja, do 368? É, vai ter a série aliás de todo mundo? Não, então. Aqui, aqui é a série do Instinto Primitivo, né. Que o pessoal tava perguntando pra mim até nos comentários. Essa aqui é o Instinto Primitivo. Na grande realidade, a série Friends, eu quero agora um servidor, se for... 10x. E aí o Ninho vai apresentar aí um servidor bom, né, Ninho? Sim, sim, sim. Aí, ó. Eu quero um servidor bom. Depois eu vou tá terminando a gravação aqui, galera. Porque é o seguinte, cara. Já estamos com vários minutos aqui de... De gameplay. Então, eu não vou nem cansar. Eu vou descer lá embaixo, lá, pra pegar... Pegar água, cara. Tô quase desmaiando. Eu vou tá finalizando o vídeo agora, galera. E como vocês sabem, é o seguinte. Eu estou jogando com vários inscritos. Estou jogando com a galera. Você tá vendo aí que... É que nem eu falei pra você. Essa série vai ter barulho de Kinect. Vai ter barulho de tudo. Mas isso daí é por quê? Porque a interação com os inscritos. É como eles têm o que eles usam. Que nem tem uns que tem fone. Tem outros que tem Kinect. Tem uns que não tem o Ninho, né. Né, Ninho? É, pô. Com certeza. Com certeza. Com certeza. O Ninho, uma meia pegada. Sossegado. Sossegado na brisa. Sossegado na nave, né, Ninho? Mas assim, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô trocando ideia com a galera. Mas eu vou lá beber uma água. Vou tá terminando o vídeo por aqui. Aquele likezinho maroto pra ajudar a gente na divulgação. E o principal, galera, tá afim de jogar com o tio metralha. Entra no servidor. Que aqui vai ser o servidor da galera, tá ligado? O servidor de onde vai tá todo mundo reunido. Eu já tomei água aqui. Eu vou tá levando aí. Ó, o Raptor. O Raptor atrás de você. Tenta matar ele aí. Porque falar pra você, cara, tá difícil. Vai matar? Vai matar? Eu tô recuperando a estamina aqui pra ver se eu saio fora dele. Ele tá atrás de um bicho lá. Ele vai me matar. Ele vai me matar, cara. Ele vai me matar. E aí, como é que eu faço aqui? Se eu for lá, ele vai me matar. Porque o meu dano aqui tá uma porcaria. Eu vou tentar atravessar aqui, ó. Passar. Eu vou mais ou menos pra onde? O problema... É, galera. Então, tô indo aí. Valeu, Metal Gear Gamer. Com mais um vídeo pra vocês. E, mano... Saindo fora aqui desse Raptor. Sai fora, Raptor. Sai fora, vagabundo. Vou sair fora aí.